Olá, tudo bem pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica e você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, curta esse vídeo, comente e deixe um recadinho lá para mim. Se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever e se você já está inscrito. Clique para receber todas as notificações e se você gostar tanto assim desse conteúdo, compartilhe com uma pessoa amiga para que ela possa conhecer o meu canal. Nele, basicamente, eu falo sobre livros. Através da tua ajuda, o meu canal irá crescer. Eu estou muito feliz, a gente está iniciando o ano e eu acho que sempre aquela expectativa de que aquela que não seja um ano melhor, até porque 2020 não foi para Amadores, né? E eu estava pensando no que eu queria trazer hoje para vocês e hoje vamos de sugestão de filme. E assim, eu estava pensando o que eu queria trazer mesmo, porque eu tenho alguns filmes que, para mim, apesar de serem filmes que são de teor de drama, tem uma mensagem muito positiva. E aí eu escolhi para tratar hoje sobre o autismo, tá bom? Não sou de um especialista, mas é uma temática muito importante, significativa, né? Do deficiente e eu acho que é interessante tratá-la. E aí eu vou sugerir um livro que trata sobre o assunto e um filme, tá bom? Eu fiz uma pesquisinha bem rápida sobre alguns dados do autismo, só para trazer informação para vocês, tá bom? O autismo, ele é conhecido como TEA, que é o transtorno espectro autista. E na minha pesquisa, eu estava vendo que ele é mais comum entre meninos do que menina. A cada 54 crianças que nascem mais ou menos, esse dado foi num site americano, que eu vi uma ONG, que falava sobre o autismo, trazia algumas informações e disse que, mais ou menos, lá nos Estados Unidos, a cada 54 crianças nascidas, uma vai nascer com o autismo. É mais predominante nos meninos, e é uma média de 4 para 1, né? A cada 4 meninos autistas, nós seriam apenas uma menina autista. E assim, eu até pesquisei para ver como é que estava a situação no Brasil. O quantitativo de pessoas que sofriam do autismo, não encontrei nada atual. A última pesquisa que eu vi, ele fazia missão no ano 2008, então acho que 2008 já faz um tempinho, precisa ser atualizada. Então, eu prefiro ficar realmente com esses dados só dos Estados Unidos, tá bom? Tem dois pontos que eu queria abordar bem rapidamente. Eu não sabia, mas aí depois que eu li, realmente, a gente percebe isso, que o autismo é um transtorno global de desenvolvimento. Aí ele abrange três domínios, que é as interações sociais, a comunicação e o comportamento localizado e repetitivo. Realmente, quem já se deparou com alguém autista sabe que ele tem uma dificuldade realmente relacional, de se relacionar no ambiente. Em geral, tem uma dificuldade também de falar, de se expressar. Não é que ele não tenha voz e que não fale, que não atenda a falar, mas ele tem dificuldade com essa comunicação e realmente ele tende ao impulso e a coisas repetitivas. Vou dar um exemplo. É muito comum um autista, ele te perguntar várias coisas incessantemente. Ele pergunta uma coisa e pergunta de novo, e pergunta de novo, e pergunta de novo, e pergunta de novo. É como se ele não possesse essa informação de perguntar, escutar e entender. E é muito comum isso. Ele vai repetir, vai repetir, repetir. E tem outro pontinho, que aí são as particularidades também do autista, né? Ele se manifesta com fobias, perturbação no sono, em geral, ele tem crises de birra, de agressividade. É muito comum isso no autista. E para não ficar só nessas palavras, tá bom? Só foi para pincelar mesmo a informação que eu achei que era interessante trazer para vocês, mas eu queria sugerir para vocês, eu leio que eu dei dois livros. Esse livro faz um tempinho que eu li, mas assim, que livro lindo! O que me faz pular. Ele já me encantou quando eu comprei, já pela capa, porque eu achei um azul tão bonito, e tem as borboletas, como se tivessem voos, né? Mariposas, borboletas, não sei. E o título acho bem sugestivo. Para quem não conhece, conta a história de Naog e Gacida. Ele sofre de um autismo severo. Eu não vou trazer muitos detalhes sobre a vida dele, não. Aqui tem uma fotinha. A mãe nasceu em 92 e, assim, ele mora no Japão. Ele sofre de um autismo severo. E esse livro é um livro autobiográfico, né? Que foi outra pessoa que escreveu, pincelando sobre a vida dele. Mas o que eu achei bem interessante é que, assim, não dá para ver, mas ele tem várias perguntas. Acho linda essa parte dos desenhos, mesmo não sendo coloridos, mas eu acho que é bem típico da cultura do Japão, né? Do Oriente. E ele faz algumas perguntinhas. E dentro dessas perspectivas que o livro coloca, ele dá a resposta. No caso, o Naog, eu vou dar um exemplo. Ele pergunta assim, pergunta vigésima, por que você se incomoda tanto quando comete pequenos erros? E aí, ele continua. Quando percebo que fiz algo errado, minha mente trava. Então, é como se fosse o Naog, ele estivesse fazendo perguntas, nós estivéssemos fazendo perguntas para ele. E aí, ele responde para a gente. É uma obra bem timbista, muito linda. E eu vou ler só um trechinho para vocês, que fala assim. Pergunta 3. Por que você faz as mesmas coisas? Pergunto o tempo todo. É verdade. Sempre pergunto as mesmas coisas. Que dia hoje ou amanhã tem aula? Sobre as suas corriquezas como esses. Eu pergunto de novo e de novo. Não faço isso porque não entendo. Na verdade, mesmo quando estou perguntando, sei que entendo. A razão disso é que eu esqueço muito rápido o que acabo de ouvir. Dentro da minha cabeça, não existe grande diferença entre o que me disser agora mesmo e o que eu ouvi muito tempo atrás. E assim, esse livro me encantou profundamente, porque diferente dos livros que abordam a questão do que é autismo, e como se afeta, quais são as características, como é a vida do autista. É um livro escrito por um autista. Claro que com a ajuda de um biógrafo. Mas assim... E aí, ele faz perguntas que nós, naturalmente, nos fazemos quando nos deparamos com o autista. E ele vai respondendo dentro da perspectiva dele, do autismo, tá bom? Então, eu achei muito fascinante, muito interessante. É uma obra belíssima. E a outra sugestão é do filme, é Raymond. Não sei se vocês já ouviram falar. É um filme muito antigo, de 88. Na verdade, quando esse filme foi lançado, eu era uma criança. E tem esses dois protagonistas, né? Dustin Hoffman e Tom Cruise. E, basicamente, ele conta a história de dois irmãos. No caso, o Tom Cruise, ele é o Charlie. E aí, ele vive aquela pessoa que tem uma loja de carros. É uma pessoa bem dinâmica, né? Bem, assim, impositiva. E ele recebe a notícia do pai dele falecido. Só que há muitos anos, ele não convive com o pai. E o pai dele deveria deixar uma herança milionária de 3 milhões de dólares pra ele. Mas, na verdade, pra decepção do Charlie, ele descobre que ele não herdou essa herança. Ele recebe, na verdade, a herança. As rodeiras do pai e um carro velho, que foi um dos motivos que desencadearam o estopim pra ele, quando muito jovem, romper com o pai e não manter mais contato. E aí, ele fica, ah, eu não tenho direito, então quem é essa pessoa que vai receber? E aí, ele vai investigar a instituição de pessoas com deficiência. E, de repente, ninguém informa nada a ele quem é realmente aquela pessoa. O presidente da instituição apenas diz que não pode dizer. E que isso aí não cabe afirmar, seu pai mesmo não disse. E aí, o Charlie descobre o Remo, porque o Remo fica rodeando o carro, esse carro velho, e dizendo, eu dirijo esse carro em tal dia. Inclusive, a namorada do Charlie está no carro. E aí, ele, não, é o carro, e ela, não, é o carro do meu namorado. E ele, não, mas eu dirijo, meu pai deixa eu dirigir. E aí, quando o Charlie descobre que aquele homem autista, ele é, na verdade, seu irmão. E que o pai deixou a herança pra ele. E aí, é interessante, porque assim, na época que foi feito esse filme, com certeza tinha-se menos informação sobre o autismo, né? A cada dia, assim, se avançou. E hoje, a gente encontra filmes, livros, várias coisas que têm informação sobre o autismo. Mas, eu imagino que na época, não. E aí, ele fica, acha estranho aquilo. Ele meio que rapita o irmão. E, porque ele quer batalhar pela herança. Ele não aceita que aquela herança fique pra instituição e ser irmão deficiente. Só que, quando ele tenta embarcar de avião, o Remo não permite, porque ele tem medo. Ele elenca que tem muito acidente de avião, não sei o quê. E aí, ele vai decidir ir pra outro estado, que ele tem negócios, o Charlie, de carro com o irmão. E ali, é só um motivo pra eles, na verdade, o desenrolar da história, né? E aí, o Charlie vai conhecendo o Remedy. Tem os momentos dramáticos, difíceis, mas tem momentos muito pontuais, muito bonitos. E, no final de tudo, o Charlie, ele tenta tutelar do irmão, mas acaba que ele perde. Mas, na verdade, é um filme muito intimista, muito pra abordar a temática do autismo, as relações de família, aquele despertar dele de um homem sensível de negócio, brigado com o pai, pra um irmão. E mostra algumas peculiaridades do autista, né? Em geral, o autista, ele é muito bom em números, mas tem muitas outras dificuldades, relacional mesmo, de falar. Tem um momento que o autista se fecha no mundo dele. Mas, assim, é uma história belíssima. E, assim, eu assisti esse filme quando eu era criança, e depois de adulta, eu, quando eu revi, aí eu decidi comprar, e eu acho um filme tocante, maravilhoso. E aí, eu deixo como sugestão pra vocês, né? Eu não acho que a gente tem que estar assistindo filme dramático, livro dramático, pra estar chorando, se acabando, e com o sentimento de coitadismo, não. Mas é porque eu acho um tema muito instigante, e principalmente porque, assim, no caso do livro, do filme, é muito emocionante. Mas eu acho que o livro em si, pra mim, muito mais. Porque não é um livro que aborda o autismo em si, mas é um olhar do autista sobre o mundo. E aí, ele vai respondendo as nossas curiosidades, as nossas dúvidas, e se encaixa muito bem. Realmente, as sensações que eu, particularmente, já me deparei, me relacionando com o autista em algum momento da vida, tendo uma pessoa autista, no caso, próxima a mim, ou não. Porque eu acho que a gente reflete também sobre as deficiências, de uma maneira geral. E hoje, a proposta é muito mais de inclusão do deficiente, né? Não segregá-lo, mesmo que ele tenha um acompanhamento especial, mas até a proposta da escola hoje é inclusão. É que as pessoas, elas consigam e aprendam a lidar com as diferenças, e principalmente com o deficiente. Tá bom, pessoal? Obrigada pra quem assistiu. E é isso, tá bom? Desejo a vocês boas leituras, bons filmes. Bora ler, bora tentar descobrir, não só sobre o autismo, mas sobre as deficiências de maneira geral. E, se possível, se tiver a oportunidade, eu procurei na Netflix, mas eu não encontrei o filme. Mas eu acredito que pelo YouTube, outros dispositivos de filme, de vídeo, é possível que vocês encontrem esse filme, que é um filme maravilhoso, tá bom? Obrigada e até a próxima. Tchau!